Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast e hoje vamos falar de um tema super atual, que é consultoria de imagem para os homens. Os homens têm procurado muito a consultoria de imagem e a gente trouxe a Kelly e a Mariana, que são duas consultoras de imagem que trabalham tanto com consultoria de imagem feminina quanto masculina. E vamos começar, então, agora esse podcast conhecendo um pouco da história, então, da Mariana e depois da Kelly. Mas, Mariana, como é que você entrou na consultoria de imagem e como é que você trouxe essa parte do estilo masculino para o seu hall de atendimentos? Eu comecei com a consultoria masculina fazendo um e-book. Na verdade, o meu e-book veio de um workshop que eu fiz online junto com uma outra consultora de imagem. E aí, depois, a gente fez esse workshop que deu super certo, a gente fez duas vezes. E aí, eu falei assim, por que não esse workshop não virar um e-book, né, para quem quiser ter o acesso imediato? Porque um workshop dentro do WhatsApp, né, que foi o formato que a gente fez, a gente tem cada dia um exercício, a gente fala com todos eles, mas tem gente que às vezes não quer fazer, né, quer ser uma coisa mais rápida. E aí, eu transformei em um e-book. Então, qual é o intuito, né, quem quer aprender ali sozinho algumas sugestões muito mais rápidas e entender, né, brevemente um pouco mais sobre a consultoria, pode comprar o e-book e vai conseguir entender e se auto-aplicar sozinho, né, porque os homens vêm buscado muito para a consultoria de imagem, tanto para o ambiente profissional quanto para o pessoal. E aí, eu transformei, deu super certo e foi bem bacana e foi aí que eu comecei, né, com a consultoria masculina. E você, Kelly, como que é atender, né, você que é uma especialista no estilo feminino, né, trabalhou muito tempo no varejo de moda, né, é design de moda também, como é atender os homens? Então, é uma coisa diferente, assim, né, porque na verdade a gente sempre começa a atender os homens até por uma procura, né, depois que a gente faz a consultoria feminina, acaba, né, que tanto a mulher, ela acaba sugerindo para o marido, né, ou ele mesmo vê essa diferenciação, assim, do que aconteceu com a esposa e ele acaba querendo fazer também. E é bem interessante porque a gente vê uma evolução muito maior até do que com a mulher, porque assim, as mulheres ainda sabem um pouco mais, né, de moda, elas consomem moda e o homem acaba sendo muito trivial ali, né, no básico. E no básico eles acabam errando, né, então... É, então a gente acaba conseguindo mudar bem isso, né. E a gente vê, né, muitas vezes que o homem, ele acaba sendo vestido ou pela mãe ou pela esposa, né, então acaba que o homem fica um pouco mais solto com essa questão de ter a questão da escolha, né, de ir lá comprar a sua própria roupa, muitas vezes é a esposa que compra, né. E falando um pouco sobre isso, qual os principais erros que os homens cometem na hora de se vestir? Porque a gente vê que os homens não têm essa facilidade, né, e acaba tendo muito erro na hora que vai se vestir. Quais são os mais comuns? Eu penso que assim, às vezes escolha de detalhes, né, às vezes escolha de uma meia que não é certa, ou eles compram camisetas com estampas também que não vão ser muito adequadas para a maioria dos ambientes, ficam muito esportivos, né. Eu acho que isso acontece muito, daí eles também não têm muita noção de comprimento de barra, né, comprimento de manga, então acaba que fica um aspecto ruim, né, daquele visual, então acho que pra mim, acho que esse é um dos principais erros. É, eu acho que o grande erro é primeiro interesse, né, interesse em se olhar no espelho, reconhecer que a imagem pessoal, ela faz uma enorme diferença em todas as áreas da vida, e aí vem os detalhes que se tornam grandiosos, né, mas os maiores que eu vejo assim, que eles não conseguem, que eles têm uma insegurança, assim também como as mulheres, mas na área masculina, são as combinações de cores, né, porque eles ficam ali muito no neutro, no preto com branco, bege com branco, e eles não saem, né, de uma combinação, tem uma cartela ali que eles não conseguem, porque eles não sabem o que combinam, eles não sabem que um blazer às vezes pode ser usado com uma camiseta, eles acham que é só um traje mais social, mais formal, uma área de usar só numa área de direito, um trabalho, ou num casamento, ou num jantar mais formal, e eles ficam inseguros. E esse detalhe da barra, eu falo, pelo amor de Deus, é tremendo, porque a primeira coisa que eu olho pra um homem, né, a gente vê aquela barra, assim, pode estar, a gente vai fazendo, né, o raio X, vai na cabeça, chega na barra, Jesus, aquilo grita, que é uma sanfona, e aquilo é gritante, né, e aí o que que eles ficam inseguros? Porque eles acham que vai ficar daí, não, não quero fazer barra, porque eu não quero que fiquem na canela, né, porque não acham, mas aí a hora que você ajusta e coloca eles na frente do espelho, pra ver a diferença que dá, até no caimento da calça, por exemplo, aí falam, nossa, olha que diferente, aí eles se sintem o máximo. E uma coisa legal, que você falou agora do sanfonado, é que eu já vi, assim, várias fotos de mulheres belíssimas, super arrumadas, e o marido do lado desse jeito, eu falo, gente, ela não cuida de alguém que vai estar do lado dela? E o que você me fez lembrar é que, assim, dos erros, é que, assim, ou o homem erra, porque ele não é consumista, então ele acaba tendo roupas muito velhas, porque ele usa há anos, ou porque ele vai lá comprar, e ele compra tudo igual, né, ele gostou de um modelo, ele compra tudo igual, e às vezes aquele modelo que ele comprou igual, não é o que favorece, mas ele tem uma coleção ali. É, você falou até a questão, às vezes, da mulher, né, mas às vezes a mulher até fala, ou até mesmo ela não sabe, né, às vezes se concentra nela, e eu acho que os homens precisam ter o cuidado com eles, em querer comprar uma roupa, nós mulheres estamos sempre ali pra ajudar, né, quem tem esposa, mas se interesse, né, em ver como tá o caimento de uma roupa, quais são os detalhes, a gente tem tanta informação hoje. É, mas o que eu vejo também é que as esposas, às vezes, não sabem desses pequenos detalhes, né, e uma coisa que a gente comentou, né, é a questão do caimento da peça, do tamanho da peça, e o que eu vejo que os meus clientes erram muito é exatamente nisso, né, às vezes eles compram um tamanho muito maior do que de fato é o tamanho deles, né, então é o comprimento de barra, de calça, é o comprimento de punho, né, então isso dificulta muito, e é claro, se você não tem um bom caimento, a peça fica até, é, a pessoa fica com uma anatomia desconjuntada, né, e quando é terno ou blazer, né, que daí fica muito maior aqui, parece uma coisa desengonçada, tem que ser menos ajustada, então, é claro, eles não sabem, então é por isso que a consultoria está aqui, é muito importante, mas esses são os principais erros, eu acho que a falta de interesse, mas que isso mudou completamente, porque o cenário está muito diferente, a área de consultoria masculina, tanto pra quem quer se tornar consultor, é, está aumentando, quanto quem está procurando, a gente vê que a demanda está muito alta, por quê? Eu vejo que as mulheres, é, além delas já saberem mais, a gente tem uma variedade muito grande de roupa, de acessório, cabelo, maquiagem, o homem fica mais ali só na roupa e no calçado, mas eles têm outras coisas com os acessórios, o calçado, né, um calçado, escolher vários calçados bonitos pra várias ocasiões, não fica só no tênis, outro erro, né, o tênis esportivo, que é da prática de esporte, ficar usando, né, em eventos, ou até a trabalho, o que eu mais vejo, até essa semana, né, fiquei analisando, que é normal de consultor de imagem, né, pode usar tênis, mas não é qualquer tênis, né, mas não é, tem que ser o tênis casual, porque o tênis pra academia e o tênis de corrida é esportivo, é esporte, não dá, então é só pra praticar esporte. Tênis esportinho com a calça sanfonada, meu Deus, né? Nossa, mãe do céu! É, é que fica, a parede não fica bacana, então existem momentos e ocasiões pra se usar, tá, e ambiente casual e trabalho, não dá. E uma coisa que a gente comentou também é a questão de, é, da coloração pessoal, né, a gente sabe que tá muito na moda ainda, as pessoas falam muito de coloração pessoal, muita gente pensa que consultoria de imagem é só a coloração pessoal e a gente sabe que consultoria de imagem é um universo incrível, mas muitas vezes ainda tem esse preconceito, né, será que a consultoria de coloração pessoal também é pra homem e a gente sabe que é de extrema importância pros homens também, então eu queria que a gente, que vocês comentassem um pouco sobre a coloração pessoal para homem, quais são os benefícios que isso traz, é, para o universo masculino? Eu queria começar falando porque eu até tive um exemplo semana passada de um cliente que eu atendi, é, ele saiu um, eu fiz a coloração nele, não sabia nada, né, do processo, de porquê e tal, mas depois eu expliquei, e aí na hora da montagem de looks, que ele tinha, né, praticamente o guarda-roupa dele fora ali da cartela, mas ainda tinha algumas coisas, e ele tinha um guarda-roupa totalmente mais escuro, e aí como a cartela dele deu verão frio, que são cores mais claras e de temperatura mais fria, com um fundo mais azulado, eu montei looks mais claros, looks todos, e aí ele foi amando, e eu comecei com looks claros, e eu falei, bom, eu vou colocar um look escuro agora, só pra ele se sentir, né, o seguro, porque é o que ele tava acostumado, quando eu coloquei uma composição que não era preto, né, mesmo assim, né, um verde mais escuro, um marsala, ele falou, nossa, que diferença, o claro fica muito melhor em mim, porque ele viu nele, então assim, a composição como um todo, né, porque claro, a coloração pessoal vai ajudar nessa questão de um olhar cansado, porque o homem, tem homem que não usa maquiagem, nem usa nem protetor solar, né, gente, homens usem protetor solar, né, porque é importante. É, e não, não, a coloração vai ajudar nisso, né, o olhar cansado, outra coisa, expandir a visão deles, é, pra combinação de cores, porque a partir do momento que a gente tem uma, a gente sabe a nossa coloração, a gente sabe quais são as combinações e roupas, então o nosso guarda-roupa fica mais funcional e inteligente, que é a dificuldade que eles têm na combinação das roupas. É, bem isso que você falou, como a grande maioria dos homens não usa maquiagem, né, então a coloração acaba sendo mais importante, porque a mulher ainda pode usar uma outra cor ali e compensar na maquiagem, e a gente também pinta o cabelo, né, mas como o homem normalmente não faz tudo isso, não tem um acessório, um brinco, então ele saber a escolha certa ali, né, vamos trocar a parte de cima que ele já usava com frequência e que estava errado, eu acho que abre os horizontes desse homem pra ele poder usar mais cores, né, do que talvez aquelas que ele estava usando, né, que a gente acabou falando que eles usam sempre os básicos, mas às vezes o básico não é o que mais favorece, por exemplo, o teu cliente de verão, né, o preto talvez não seja, não é o que mais favorece ele, então quando ele descobriu as cores mais claras, eu acho que é fundamental, acho que pro homem até é mais importante, é legal. Ele viu na prática. É, então é legal ver que os homens estão se importando com isso hoje, né. E uma coisa que a gente às vezes acaba não falando, mas que o homem também tem a questão da baixa autoestima. Sim, super. Porque a gente liga muito mais ao emocional, à mulher, mas existem muitos homens, né, dependendo da situação de vida, etc. Eles têm, então, às vezes não é nem porque ele tá com baixa autoestima, mas a partir do momento que ele ajusta essa questão com a imagem pessoal dele, com as roupas, ele se sente ainda mais seguro, porque às vezes o homem não consegue colocar, extrair o que ele tem dentro pra fora. E aí ele consegue comunicar aquilo que ele realmente é. Então isso traz mais força, mais segurança, e as pessoas começam a reparar. E aí que vem a autoestima que eleva, e eu acho importante falar isso porque o homem também tem. Porque também tem homens com questão do corpo. Entendeu o formato de corpo? Né, que o homem, nem todo homem é trapézio. Como que a aparência vai afetar essas relações interpessoais, né? Então é claro que com a consultoria de imagem a gente consegue trazer uma aparência, né, muito mais assertiva, independente do corpo que a pessoa tenha, né, porque a gente consegue escolher as melhores modelagens, as melhores cores, né. Então isso faz com que a pessoa acabe ficando mais confiante, né. E é claro, se a pessoa tá confiante com o seu visual, ela com certeza vai ter uma conexão e uma relação com as outras pessoas muito mais assertiva, né. Com certeza. E é notável, assim, principalmente nos homens, né, às vezes quando eles estão com o corpo ali, a gente falando de biotipo, porque eles não estão com o corpo muito, né, em cima, não estão o trapézio que eles gostariam. Então quando a gente acerta ali na modelagem, né, põe, às vezes uma terceira peça que ele não tava acostumado a usar, e quando a gente insere isso no guarda-roupa deles, a gente consegue visualizar ali o todo, essa aparência melhor, né, dele, eu acho. E isso ajuda até no relacionamento, gente, sabia? Porque assim, a gente pode começar a consultoria pela mulher, normalmente se começa, né. E aí os homens veem a diferença que a mulher fica, e aí eles querem fazer, e o relacionamento do casal melhora muito. Inclusive, né, as outras questões, né, de desejos e etc. entre um e outro, isso é muito bacana, porque daí quando o casal até faz junto, né, não precisa ser ao mesmo tempo, mas faz um depois do outro, isso fortalece o relacionamento de uma forma grandiosa, assim, e que traz uma diferença bem bacana pros dois. A gente já deu aqui dicas muito preciosas, né, a gente já falou sobre a questão do workshop, né, que a pessoa pode, de repente, começar a entender um pouco sobre o seu estilo, né, sobre como ter aí um cuidado maior com a questão do vestir, então, isso é uma possibilidade, né, pode ir lá comprar o workshop da Mariana também. A gente falou, né, sobre a questão de você ter esse cuidado com a pele e tudo mais, mas eu acho que é super importante a gente falar também um pouco quais as peças todo homem deveria ter no seu guarda-roupa para tornar esse guarda-roupa um pouco mais versátil. Então, o que vocês acham, né, como consultoras de imagem, que o homem, quais são as peças que todo homem deveria ter no seu guarda-roupa para ter aí um guarda-roupa que seja talvez pequeno, mas que seja um guarda-roupa versátil e eficiente? Eu penso que, assim, um jeans sem muita lavagem é importante, né, porque ele vai poder usar tanto num ambiente mais casual quanto num trabalho, então, lavagens, assim, tomar muito cuidado, um jeans muito puído, então, cuidar disso. Eu penso que, talvez, dependendo do ambiente que ele trabalha, um blazer, claro, né, ele pode também usar em várias ocasiões, né, mesmo que ele não use para, né, ele não tem um dress code muito formal, então, acho que o blazer é importante. E eu colocaria também uma calça caque, assim, né, e hoje em dia eles estão, a gente tá usando, os homens estão usando com uma barra não tão comprida, né, até um pouquinho mais curta, e assim, e ver essa calça, provar e adaptar para o biotipo, né, porque nem todo homem vai ficar legal com uma calça, né, muito afunilada, então, é uma calça reta, né, que ela vai se adaptar a todos os corpos, assim, acho que eu colocaria essas três peças, mas existem outras também. Eu acho que o homem, ele tem que explorar as possibilidades, né, ter um bom jeans, obviamente, com uma lavagem que dê para ele transitar em vários ambientes, mas explorar os tecidos, ter uma boa calça chino, uma calça um pouco mais social para, às vezes, ter um casamento, ter cores claras e intermediárias, não precisa ter só preto, a gente tem o azul marinho que fica lindo, tem uns tons de verdes, né, a gente tem as cores universais, ou as camisetas básicas, mas também ter uma camisa, né, uma camisa branca, ai, toda camisa branca tá batida, não, gente, mas fica lindo no homem, né, uma camisa de linho, às vezes, para usar boas bermudas, que não seja só jeans, tira um pouquinho só do jeans, porque, às vezes, o homem, que é muito esportivo, que é muito comum a gente ver homens do estilo esportivo, né, que acaba sendo confortável, mas hoje também existem roupas, né, que são em malhas, que não transparecem ser e que ficam lindas e que eles podem usar, né, no ambiente casual, mas eles ficam mais alinhados. E é óbvio que, né, algumas alternativas diferentes e lindas de calçados, né, tênis casuais, além do esportivo para academia, um calçado mais social, né, um derby, um loafer, que fica lindo e que ele pode usar com uma bermuda, com uma calça jeans, para não precisar, ah, usar sapato, eu tenho que estar em terro de social. Não, eu acho que ele tem que... Brincar, né, com essas peças. Brincar, porque o homem pode muito, né, a gente vê até pelo Pablo, né, quem quiser ver, né, os looks sempre, às vezes, estar com um blazer, uma camiseta e um tênis, ai, gente, eu acho muito estiloso. E vamos combinar, né, um homem arrumado, um homem bem alinhado, ele chama atenção, né, fica bonito. É, e a gente vê que chama atenção mesmo das pessoas, né, quando você vai no ambiente, você tá arrumado, tá alinhado, tá de uma forma mais... que desiste, assim, esse cuidado, né, porque quando você vê uma pessoa bem arrumada, você vê que ela tomou cuidado com os detalhes, né, isso chama atenção também das outras pessoas. Falando um pouco, né, desse cuidado, é importante a gente falar também dos acessórios. A gente sabe que os homens ainda têm esse preconceito de usar pulseira, colar, né, às vezes brinco, anel. Como que é escolher isso para o cliente de vocês? Como que ele pode imprimir a marca pessoal através dos acessórios? Eu gosto de falar para os clientes, né, a questão do relógio. Eu acho que o relógio, né, tem diversos materiais, tem couro, tem metal, tem tantos aí, eles podem explorar a questão de cores. Uma boa caneta, né, um homem de sucesso, ele tem uma caneta muito bonita. Se ele leva um notebook, né, ter uma pasta ou uma mochila em couro, uma mochila, pode ser uma tradicional, mas moderna, em couro, porque o material que traz mais elegância vai ser mais durável. E pulseira, colar, né, eu acho que é legal o homem investir, né, em uma de ouro ou uma semijóia de qualidade, porque ele não investe tanto em vários acessórios com uma mulher, que a gente gosta de quantidade. Então ele vai investir pouco, então investe em bons materiais. Até para ter essa coisa, né, que o homem não gosta de ficar colocando e tirando. Então se ele investe numa joia, ele pode ficar, não precisa ficar tirando, né, ele fica direto com aquela peça e aquela peça acaba imprimindo ali o estilo dele, né. Exatamente, uma outra coisa que o homem pode escolher também é um bom óculos, né, que acaba sendo um acessório, né, então a gente pode, com N possibilidades, né, ali de armação, né, tudo entendendo qual é o desejo e intenção de imagem dele, analisando o formato do rosto, a gente consegue ter várias opções ali. Que dentro da consultoria é o visagismo que a gente faz, né, para quem não sabe, visagismo, a gente consegue identificar o formato do rosto, do cliente, entender mais sobre o temperamento dele, o que ele quer comunicar e que é um grande erro, né, a maioria das pessoas usa um óculos muito grande e às vezes com um formato que não comunica aquilo que ele quer comunicar, porque as formas elas comunicam, né, tudo vai comunicar, mas muitos homens não sabem disso, mas que é um acessório muito importante e que, claro, ele pode brincar dependendo da ocasião que ele está, né. Vocês trouxeram um assunto que é muito pertinente, que é a questão do visagismo, principalmente dentro das barbearias, né. Como é que essa questão agora desse crescimento, né, será que a barba é bacana para todo mundo? Como é que a gente faz essa escolha do melhor design de barba para cada cliente? Como é que a gente fala, né, que a barba é a maquiagem do homem, né. Mas nem todo homem tem barba suficiente para fazer, né. Então como que a gente faz para direcionar isso? Quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar quando a gente não tem essa possibilidade da barba? É, eu acho que tem que entender realmente, né, essa coisa, se o homem tem exatamente essa possibilidade de ter pelos, né. Hoje em dia existem tratamentos que ele pode fazer, se ele tem esse desejo, né. E aí se puder fazer esse tratamento é legal, senão a gente tem que trabalhar com as possibilidades que a gente tem. Às vezes o corte de cabelo só, né, colocar esse óculos. E já o homem que tem barba hoje em dia, como você falou, né. Tem esses especialistas, né, que vão conseguir até, às vezes, adaptar esse formato de rosto, né. Fazer com, às vezes, o homem tem um rosto mais arredondado, ele quer ter um pouco mais de força, então a gente consegue fazer isso com a barba. E quando não tem mesmo, às vezes, procurar um tratamento se for o desejo dele. Mas tem homens que realmente gostam de ter essa pele mais limpa, né. E a gente pode trabalhar, talvez, com esse cuidado, às vezes, né, de trabalhar com essa pele limpa também. E não é para todos, porque nem todos sabem cuidar, né. E a barba, ela tem que ser aparada, ela tem que ser, você tem que ter a higiene, né, adequada. Porque, senão, também é um sabotador de imagem. Senão, fica muito feio. Tem homens que deixam crescer muito, não aparam, e fica até com uma aparência muito mais velha, ou até que não parece limpa. E aí, que tem que cuidar. Então, não é para todo mundo, não, só porque não tem pelo. E, às vezes, no mercado corporativo também, né. Tem algumas empresas que não deixam o homem estar de barba, né. Então, às vezes, a pessoa não tem essa possibilidade por conta do trabalho também, né. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, né. Exato. Muito bem. Então, agora falando, né, que a gente entrou nessa coisa do mercado corporativo, né. Os homens têm procurado muito, né, consultores de imagem, para se impor dentro do mercado corporativo, ou para conseguir uma promoção. Como é que a aparência influencia nisso, e o que a gente pode fazer para ter essa aparência mais empoderada dentro do mercado corporativo? Eu acho que a gente tem que levar mais, eles têm que levar, né, todo mundo, mas o homem, levando mais a sério, a importância dele da imagem profissional é trazer credibilidade e segurança. Não só para os clientes, porque tem gente que, às vezes, não atende cliente direto, né, não tem esse contato, mas os seus supervisores, os seus chefes estão vendo todas as pessoas, e a roupa que a gente veste, ela traz uma sensação e emoção para nós, né. E quando a gente fala, eu tenho um exemplo, né, que eu fiquei chocada esses tempos, eu fui, há um tempo atrás, aliás, eu fui num cartório aqui em Curitiba, e quando eu olhei, assim, a maioria das pessoas, cartório, o que que é? Uma coisa mais séria, né, você vai lá para fazer coisas sérias, e quando eu vi, né, a maioria das pessoas de moletons, funcionários, moletom, tênis esportivo, esse cartório em si, para vocês entenderem, eu não, não era um cartório que eu vou, é longe do bairro onde eu moro, porque onde o bairro onde eu moro, eles estão alinhadinhos, eles têm, vão de calça social, camisa, e nesse que eu fui, o dress coach estava ok, e aí nesse que eu fui, que não era perto de onde eu moro, quando eu olhei, fiquei chocada, e aquilo, o que que me gerou? Insegurança, bagunça, como assim, eu estou num lugar sério, e aí vários homens, o que que eles comunicam? Com uma imagem de desleixado, usando jeans com moletom, num ambiente como esse de corporativo, que eles parecem infantil, não só infantil, mas não passa credibilidade, segurança naquilo que ele está falando, por exemplo, que ele pode saber de todas as leis, de todas as coisas burocráticas de um cartório, mas você está olhando e falando assim, nossa, é sério que a pessoa, por quê? Porque é como se ele não levasse a sério a própria imagem dele, porque quando a gente leva a sério, a gente está comunicando o quê? Eu tenho cuidado, de me cuidar, para poder te atender, e eu levo a sério todo aquele conhecimento que eu tenho, e sim, comunica, porque as pessoas podem falar que isso é besteira, mas não é, então eu acho que é tirar essas peças que a gente usa em um ambiente muito tranquilo, que a gente está em casa, ou num aniversário de família, não usar, ficar usando para o trabalho, tem que saber que tem roupas para trabalhar, você não precisa estar de terno e gravata, até porque não convém em vários trabalhos, mas você tem que estar alinhado, com a higiene em dia, com a questão de uma roupa de um tamanho mais ajustado, procurar informação também dentro do RH, se existe um dress code, um código de vestimenta que ele pode usar, como que é bacana estar ali, se você atende clientes, quais são esses clientes, pense em como que eles gostariam de ver você ali, para recebê-los, além da roupa, a questão do comportamento, da comunicação, da linguagem, os olhares, então olha quanta coisa a gente falou aqui, e que pode ser feita, E a gente nota, você falou de empresa, talvez ali dos funcionários, mas a gente nota que a procura pela consultoria masculina, muitas vezes, realmente porque assim, ele cresceu na empresa, ele ascendeu ali, ele precisa mostrar essa notoriedade, ele precisa mostrar credibilidade, então ele busca justamente, como a gente falou, binhas e formas, o nosso vestuário ele comunica, então ele começa a entender, que se ele usar uma roupa com uma postura melhor, ele vai mudar isso, ele vai passar para todo mundo, que ele é o diretor da empresa, e isso vai ficar mais visível, sem ele nem falar nada, as pessoas já vão ver, do que ele continuar usando aquilo que ele usava antes, então a gente vê que eles têm esse cuidado sim, em melhorar o aparelho. Isso gera benefícios entre os próprios colaboradores, de ver um que está se cuidando mais, isso vai tornando uma inspiração, para o outro se cuidar, e falar, gente, é um cuidado com a gente, com os nossos clientes, e aquilo vai levantando a equipe. É, eu já tive um cliente, inclusive, que ele era confundido, né, com o assistente da empresa, né, e ele era o dono da empresa, então ele falou, olha, não quero mais ser o assistente da empresa, nem ser confundido com o assistente do meu sócio, eu quero que as pessoas me vejam, né, e saibam que eu sou o dono da empresa também, então a gente fez todo um trabalho, ele foi um cliente, que me trouxe outros vários clientes, porque ele trabalha com segurança da informação, ele é de TI, né, e ele precisava ter essa, esse empoderamento na imagem, então foi trabalhado tudo, para que a gente tivesse, essa visão, né, que a pessoa olhasse para ele, já visse que ele era o dono. E você falou uma coisa muito legal, Paulo, que, normalmente, TI, né, aproveitando a profissão, existem muitos homens que acabam trabalhando muito home office, e acabam se perdendo um pouquinho, quando vão encontrar pessoas, ou clientes, que às vezes tem que encontrar, né, porque não é todo dia, e aí, ficam muito no básico, no conforto, no esportivo, e aí, quando sai, eles não sabem que roupa vestir, porque eles querem continuar confortável, para a segurança deles, né, porque a roupa traz isso, não querem nada prendendo, então, eles não sabem, e está tudo bem não saber, mas assim, busca informação com o profissional, né, para você estar ali, sentir seguro, mas também, saber como é que você pode ir vestido, para você continuar com o seu conforto, com a sua segurança, mas um ambiente profissional. E a gente falando disso, me lembrou agora, que a gente acabou de passar por um período de eleições, assim, que é um período que os homens buscam muito, esse cuidado, né, eu vi várias coisas na internet, os candidatos, exatamente, os candidatos, assim, mudando o formato de barba, mudando o formato de cabelo, né, e cuidando da cor que ele ia usar ali nas câmeras, e isso é totalmente o nosso trabalho, né, envolve tudo, a postura, a comunicação, exatamente, então, nesse período, a gente vê muita preocupação do homem, né, porque a maioria dos candidatos, né, ainda são homens, embora a gente tenha visto muitas mulheres hoje, mas a gente vê muito essa preocupação deles, né, com a aparência. E que quando buscam, né, eles conseguem ser muito assertivos, e muito interessados, às vezes, até mesmo, até mais do que as mulheres. Quando eu fiz o workshop, pelo WhatsApp, o interesse deles, assim, era fantástico, eu não esperava, porque eram perguntas, assim, que você falava, nossa, eu não esperava que ele perguntasse isso, e a gente pedia pra mandar foto, pra ver, né, conseguir acompanhar, e eles mandavam no grupo, a gente falava, nossa, e a mudança vai sendo rápida, porque eles aprendem rápido, eles querem, né, que o processo seja rápido, mas eles aprendem muito rápido. E eles têm uma aceitação muito maior do que as mulheres, porque as mulheres, elas ainda acham que elas sabem tudo, né, e os homens, como eles acabam não sabendo, o que a gente fala, isso é certo, eles falam. Vira a lei, né? Vira a lei. E é uma coisa muito interessante a gente falar da questão, também, do atendimento, né, mulheres atendendo o homem, como que é essa questão? Porque a gente vê que ainda existe muito preconceito, né, até dentro da consultoria de imagem, ah, não, eu vou atender só mulheres, né, como que é uma mulher atender o homem? Queria que vocês comentassem um pouco dessa relação, né, entre o cliente e a consultoria de imagem. A Sagrada Dita Pálmica é super tranquila, até hoje, nos meus atendimentos que eu tive, foi super tranquilo. Mas, no início, né, se às vezes é uma consultora de imagem, que tá no início de carreira, pode chamar uma amiga consultora pra ir junto, ou eu gosto muito de também trazer a esposa, quando tem esposa, pra, para o processo, porque é importante ela participar. Porque elas ajudam a gente, elas, elas, a gente acha que vai ser ao contrário, não, elas ajudam, porque a maioria das mulheres, né, ajudam no processo das compras, das roupas do homem, ou então estão juntos, né, são juntos. E aí, o processo fica muito mais fácil, porque ela, a gente traz pra perto, e a gente tem essa segurança. Porque, normalmente, quem busca consultoria, né, são homens sérios, e que não, não vão ter, não, vão ter esse, acesso a mais a nós. Eu acho que é sempre impor respeito, a forma como você vai tratar, ai, na hora de montagem de looks, é com licença, coloca roupa, eu vou me retirar, a hora que você tiver com a roupa, eu entro. Existem sempre meios, né, então, a gente não precisa também achar que, todos os homens, né, vão nos assediar, ou não, nem todos estão com segundas intenções, né. óbvio que não, então, há mercado, existe jeito, é, e tem como, daí é super possível. É, é porque é um trabalho como outro, qualquer, né, uma profissão, né, construção de imagem, e a gente tem a nossa postura, que a gente vai atender, né, tanto a mulher quanto o homem, né, a gente sempre vai estar vestida adequada, então, assim, já, você já põe aquela coisa, né, a gente também vai estar comunicando, né, que o nosso trabalho é esse. Você falou bem legal, a forma da consultora estar vestida. Sim, a gente vai estar vestida adequada, né, assim como eu vou atender uma mulher, eu não vou estar com decote, com o homem, muito menos, então, né, a gente vai estar com uma postura ali, já, de profissional, e aí, a gente vai impor os limites logo no começo, então, a gente não vai dar nem abertura, né, então, é super tranquilo. É, eu acho que quando o cliente já busca, a gente já tem indícios, né, quando a gente sabe que é sério, ou é brincadeira, e a gente já pode impor limites ali, falar como que vai ser o atendimento, e se tem insegurança, no início, você pode sim chamar alguém pra ir junto, ou até uma amiga que não seja profissional, mas que seja sua assistente ali pra ajudar, pra você estar junto, mas, olha, até hoje nunca tive problemas, acho que, é, fluiu super bem, porque eles respeitam muito também. E é muito importante, né, a gente pensar nisso, porque é um outro nicho de mercado, que tá crescendo absurdamente, né, os homens estão interessados nisso, a gente tem visto, né, até um pouco antes da pandemia, essa procura, né, pelo, pelo, pela beleza mesmo, os homens têm se interessado mais sobre essa questão da vaidade, né, do, do bem-estar, né, como um todo, e a gente tem visto que tem procurado, muitos homens têm procurado os consultores de imagem, né, então, é um mercado que tá em ampla expansão, né. Eu penso que é um autocuidado, né, como a Mariana falou ali no começo, essa questão da autoestima, né, que os homens também, às vezes é um pouco mais velado ali, mas eles também precisam elevar a autoestima, então, é um autocuidado, e assim, e as mulheres agradecem, né, tanto as esposas ali, ou futuras, né, namoradas agradecem, e eu acho que todo mundo ganha, né, ele ganha, ele leva a autoestima, né, o ambiente profissional também fica melhor ali, então, acho que tem vários ganhos, né. Com toda certeza, essa questão de, do homem explorar quem ele é, da autoestima dele, da segurança, e também, quando a gente fala de relacionamento, né, depois que o homem casa, é, relaxa um pouco, então, quando ele busca, porque a gente vai relaxando, não é só o homem, mas a gente vê muito mais o lado masculino, então, quando ele começa a ter esse autocuidado, né, isso vai pro relacionamento, e ele também fica mais seguro, porque a questão, quando a gente veste e se sente bem, a gente se sente mais seguro, né, e isso vai pra todas as áreas da vida, não tem como. Exatamente. Nosso podcast tá indo pro finalzinho, mas antes da gente chegar no final, acho que todo mundo quer saber um pouco, né, sobre casos desafiadores. Então, eu queria ver com vocês, né, primeiro, a Mariana, qual o caso que foi mais desafiador do atendimento masculino que você já teve? Olha, Pablo, o caso mais desafiador foi um cliente muito queridíssimo, que era um comunicador também, das umas super palestras, ele é porque ele era baixinho, e, e, e miudinho, então assim, eu tive dificuldade em comprar calçados da numeração dele, porque a gente tinha que procurar no infantil, mas ele precisava de calçados sociais, e também a questão de roupa, porque pra ele entender, né, porque pra ele tinha que ser sob medida, não adiantava só ele ir numa área infantil pra comprar roupa, porque não tem, ele é mais baixinho, mas é um corpo de um homem, né, e que tem as suas particularidades. então isso foi um desafiador pra eu poder achar as roupas ali, porque também era bem no início da consultoria pra mim, eu ainda não tinha muitas experiências, consegui achar algumas roupas, mas aí vê que o mercado às vezes não está preparado, né, pra esses homens, né, porque existem uns homens que são muito altos, os plus size, muito magros. os extremos é difícil, tanto os homens pequenos e baixos, quanto também os homens muito grandes, e às vezes, é, no estilo mais plus size, também tem dificuldade. E aí eu senti bastante dificuldade, porque daí ele tinha muita roupa mais larga, né, porque daí ele não mandava fazer, e eu falei, olha, tem que mandar fazer, é, tem que assim, e dependendo do processo, que o cliente está, às vezes vai um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas esse foi o caso mais desafiador que eu tive até hoje. E você, Kelly? Eu acho que eu não lembro de um caso desafiador, assim, mas eu acho que isso que você falou é interessante, né, de pensar no plus size, no, no homem muito pequeno, né, mas eu falo que eu tenho um case de sucesso na minha casa, né, que é meu marido. Não tenho um caso desafiador, mas eu tenho um case de sucesso, porque assim, né, eu falo que ao longo da vida a gente foi adaptando coisas, ele não usava barba, hoje ele não deixa de usar, né, corte de cabelo, então a gente foi mudando muitas coisas, assim, aos poucos nele, e ele sente essa melhora, sabe, e eu vejo que ele aprendeu muita coisa. Ele teve sorte de ter uma consulta em casa, 24 horas. Sim, eu converso muito com meu marido também, e às vezes ele pega, ele fala alguma coisa pra mim, eu falei, nossa, mas como é que você sabe isso dele? Você me falou, eu falei, nossa, eu nem lembrava, e olha a percepção rápida deles, então eles começam a se auto-aplicar, porque a gente fala, eles veem a gente também mudando, né, porque a nossa, a mudança começou por nós. Exatamente. E aí eles querem acompanhar, E pra gente é maravilhoso ver, né, o nosso case ali. E que bom que o mercado masculino, consultoria masculina, está, né, crescendo, e que os homens estão se importando, porque isso, né, todo mundo ganha, e a gente vê aí, só benefícios. Então, se você é consultoria de imagem, né, vale a pena investir no estilo masculino, e se você é um homem, quem investe na consultoria de imagem, também está aí, várias dicas super importantes, para você acertar mais na sua, na hora de se vestir. Mariana e Kelly, queria agradecer muito, né, a participação de vocês, eu acho que foi um tema muito, atual e importante, né, então eu tenho certeza, que as pessoas vão gostar muito, desse bate-papo, e a gente vê vocês, no próximo podcast.